Como instalar as costas Usando métodos mais arriscados Estique as costas na borda da cama Outra forma de conseguir esticar mais é usar a borda da cama como apoio para que sua cabeça possa Se abaixar além do nível da espinha Tal posição é muito eficiente em instalar a parte central das costas Deite-se de costas na cama deixando a cabeça e todo o resto acima dos ombros para fora da borda Relaxe sua coluna e deixe sua cabeça e braços estendidos na direção do chão Respirando bem enquanto faz o movimento Após cada movimento de aproximar a cabeça do chão Mantenha-se assim por 5 segundos e então faça um abdominal completo para voltar para a posição Original e respire fundo Repita conforme o necessário Tal movimento também é ótimo para alongar os músculos abdominais Mas tem risco maior de machucar sua coluna Então peça a ajuda de um amigo para fazer o exercício de forma mais segura Tente um abraço apertado Uma forma muito comum de estalar o meio das costas é pedir que alguém abrace você bem apertado pela Frente É preciso esticar um pouco para soltar as juntas e Com certeza Vai ajudar se a pessoa que for dar o abraço for mais forte e alta que você Para que consiga se movimentar bem Mas tome cuidado Há risco de fratura nas costelas e danos aos pulmões Fique de frente para uma pessoa com altura igual ou maior que a sua Deixe a pessoa abraçar você e peça que ela coloque as mãos na área que deseja estalar enquanto Relaxa seus braços às laterais do corpo Depois de respirar fundo e soltar todo o ar Peça para a pessoa apertar mais com as mãos e em um movimento rápido Fazê-lo exigirá um pouco de prática e coordenação O que vai alongar um pouco a coluna e soltar algumas articulações Para mulheres com seios grandes ou sensíveis Tal técnica pode não ser uma boa ideia Seja levantado por trás Um método possivelmente mais eficiente de ajeitar o centro das costas é ser abraçado por trás Porque alongar a parte torácica da espinha é um pouco mais fácil nesta direção Isso, claro Se a pessoa ajudando for forte o suficiente para levantar você do chão alguns centímetros Em vez de usar as mãos do seu amigo para estalar as costas Quem o fará será a gravidade e o peito do amigo quando ele se curvar para trás O que exige menos coordenação Cruze os braços na frente do corpo e deixe que alguém mais forte e alto que você o abrace por trás E pegue seus cotovelos para dar apoio Depois de soltar o ar por completo Dê um sinal e deixe que a pessoa levante você do chão enquanto aperta e alonga suas costas Esse movimento é arriscado para os dois participantes por causa da força implicada na espinha e nas Juntas dos ombros Não deixe que alguém estale suas costas no chão Há técnicas que só devem ser utilizadas por alguém treinado para tal Como um osteopata ou quiroprata Há leis que impedem que alguns profissionais de saúde façam tal manobra sem treinamento adequado Converse com um profissional certificado se quiser que suas costas sejam estaladas desse jeito Experimentando exercícios de baixo risco Deixe a coluna ereta com a ajuda das mãos Enquanto alonga a espinha devagar e controladamente Coloque as mãos em volta das costas e pressione a área mais tensa O que vai induzir uma movimentação direcionada na região Esse movimento exige um pouco de flexibilidade Principalmente da parte superior do corpo e dos braços Gire o tronco em pé A coluna tende a ter mais amplitude de movimento para as laterais do que ao se estender Então a movimentação lateral costuma ser mais segura e mais fácil Girar a coluna pode estalar a maior parte das costas Principalmente a lombar ou inferior Fique de pé com os pés separados na mesma distância que os ombros Para dar estabilidade e equilíbrio E coloque seus braços para frente Flexionando os cotovelos De forma controlada Gire a parte superior do corpo o máximo que puder de um lado E depois de alguns segundos faça o mesmo do outro Use seus braços para fazer o movimento Mas tome cuidado para não ir longe demais e arriscar uma lesão muscular Repita quantas vezes forem necessárias Mas assim que estalar as costas Não conseguirá estalar o mesmo segmento espinhal nos próximos 30 a 60 minutos Ou mais Este é o tempo que leva para a junta voltar à sua posição Use um macarrão de piscina Ou objeto similar Rolar-se sobre uma espuma firme é uma boa forma de massagear as costas E também aumenta a Possibilidade de estalar ou causar outros barulhos vindos da espinha dorsal Principalmente no meio das costas Tórax Os cilindros de espuma costumam ser bastante utilizados na fisioterapia Yoga e pilates Gire a coluna sentado no chão Outra forma de girar a parte inferior da espinha é fazê-lo sentado O que pode ser firme e fácil de controlar Use também os braços e mãos para induzir que o giro seja um pouco maior sem ter que virar o corpo O que provavelmente é um pouco mais seguro Sente-se no chão com uma perna flexionada e a outra esticada Não importa de que lado começar Pois você vai trocar e fazer alguns giros nos dois lados Com o pé da perna dobrada fixo no chão Empurre-se e gire o tronco para o lado oposto Usando as mãos para dar estabilidade e induzir uma rotação maior Tente olhar para trás Por cima do ombro Do lado que o joelho foi dobrado Ponha tênis para que seus pés tenham mais resistência durante o movimento Sente-se em uma cadeira para poder alavancar melhor Girar a coluna sentado em uma cadeira é uma boa ideia Pois você pode segurar no encosto para conseguir lançar-se melhor para os lados e girar mais As juntas da espinha precisam ir um pouco além do alcance normal para que possam estalar Então usar uma cadeira para conseguir fazê-lo é uma boa aposta Sente-se virado para a frente em uma cadeira firme Enquanto tenta manter as nádegas e pernas na mesma posição Gire-se o máximo que puder para um lado Mantendo a posição por alguns segundos E depois troque de lado Respire normalmente durante o exercício Segure nas laterais ou em cima do encosto da cadeira para conseguir se lançar melhor para os lados Uma cadeira de madeira funcionará bem Nessa posição Sua lombar tem maior chances de estalar ou se soltar Faça um alongamento giratório deitado de costas Outra forma de estalar o meio inferior das costas é deitar de costas e usar sua perna ou joelho Como alavanca para conseguir girar Forre o chão com algo macio para ficar confortável Deite-se de costas e reto no chão forrado Levante uma perna até o peito e dobre o joelho dela Puxe o joelho para perto de você com a mão oposta O que vai criar uma rotação na parte inferior das costas e nos quadris É possível sentir as juntas da parte inferior das costas ou dos quadris se soltarem e estalarem com O movimento Esta é uma posição similar às que os quiropraxistas ou osteopatas o colocaram para ajustar a parte Inferior das costas e o quadril Articulações sacroiliacas Instalando os músculos das costas com segurança Primeiro Alongue os músculos das costas A tensão muscular na coluna geralmente é aliviada com alongamentos simples Sem ter que estalar as articulações espinhais O exagero pode danificar os tecidos do local e acelerar um tipo de artrite conhecido como Osteoartrite O tipo relacionado com uso e desgaste Dito isso Tenha como objetivo um bom alongamento muscular Primeiramente não foque em conseguir barulhos de Estalo Ajeite as costas alongando a espinha dorsal Um outro tipo de alongamento pode ser feito com seus joelhos virados para o chão De bruços Que é similar a uma posição de yoga chamada de criança Novamente O objetivo dessa é alongar os músculos das costas e a espinha Mas provavelmente não causará nenhum barulho de estalo se você evitar virar ou esticar demais a Coluna Fique de joelhos em uma superfície forrada Com os glúteos dispostos sobre os pés Curve-se para frente pela cintura Esticando seus dedos para frente o máximo que puder enquanto tenta encostar o nariz no chão Mantenha-se na posição por cerca de 30 segundos enquanto respira bem Dependendo do nível de tensão Repita de 3 a 5 vezes por dia Talvez você não tenha tanta flexibilidade ou sua barriga atrapalhe Mas tente estender os braços o máximo que puder até que sinta os músculos das costas se alongando Pelo menos um pouco Alongue a coluna de pé Alongar a espinha é um movimento que costuma causar estalos Mas a coluna tem movimentação limitada nesta direção Então não seja brusco ao fazê-la Esticar as costas não alonga de fato os músculos Mas você pode sentir um puxar no peito ou na musculatura abdominal Coloque as duas mãos atrás da cabeça e puxe-a para trás devagar enquanto se curva ou estica a coluna De forma que sua barriga se projete para frente Mantenha a posição por 10 a 20 segundos e repita o exercício de 3 a 5 vezes ao dia Dependendo da tensão nas suas costas A parte das costas que tem mais chance de estalar nesta posição é a do tórax Ou seja A que fica entre as homoplatas Para manter o equilíbrio e evitar uma queda Seus pés devem ficar retos e firmes no chão e afastados pela mesma distância dos ombros